E aí pessoal, beleza? Hoje é o segundo vídeo de explicação do nosso percurso, do nosso caminho, né? A gente falou sobre a parte brasileira e agora hoje vamos falar da parte do Uruguai. O terceiro dia de viagem, chegamos ao Uruguai finalmente, né? O Brasil é um grande trecho e o Uruguai nem é tão grande assim. Em um dia você consegue atravessar e conhecer todo o litoral do Uruguai. A gente até deu uma enrolada em Punta del Leste, mas assim, é muito tranquilo para você fazer todo o litoral do Uruguai em um dia. Só que óbvio, se você quer ter a ideia de conhecer o Uruguai mesmo, de ficar um tempo lá, tem muita coisa legal para ver. Bom, a gente chegou anoitecendo já, né? Do Brasil e passou para o Uruguai. E muda drasticamente do Chuí, que é aquela zona igual ao GTA mesmo. E a paisagem muda completamente, muda na hora. E a gente chegou bem na hora do pôr do sol, foi um dos pôr do sol mais bonitos que eu já vi na vida. Foi, acho que o mais bonito que eu já vi. A gente foi rodando contra o sol e foi maravilhoso, cara. Até tirei umas fotos na hora com a GoPro com o celular mesmo, assim. E, meu, é incrível. O visual, assim, muda drasticamente. O Uruguai é um país pequeno, cara. E, assim, as coisas são bem espaçadas e bem pacatas, assim. Então, tirando nas capitais, tipo, nas partes mais movimentadas mesmo, cidade grande, cidade turística, ele é tudo cidadezinha pequena, uma atrás da outra. E, assim, fazenda, fazenda, uma escola, você andar mais 50km uma coisa, tipo, é tudo bem espaçado. Uma coisa que eu achei muito louca, eu não sei se a gente tem imagem pra mostrar, mas seria interessante se eu achasse essas imagens, se eu não perdi, né, durante a viagem. É que lá tinha muitos cemitérios de carro antigo, cara. Muito carro antigo, tipo, Ford Falcon, uns carros bem zoados, assim, tudo acabado. E os caras, eles vão nesses cemitérios de carro antigo. Poucos reformados, assim, bem loucos, hot-hot mesmo. E alguns, os caras pegam, compram os carros de dois conto lá, em reais já passando, né, dois mil. Tipo, uns carros todos zoados, uns V8. E eles andam até, mano, até não dá pra andar mais. Até a polícia prender, não dá mais, tudo enferrujado, o retilucão mesmo, assim, do ferro velho. E aí, quando zoa, eles vão lá comprar outro, entendeu? E na beira de estrada, assim, você vê vários desses cemitérios de carro ferro velho e os caras vendendo carro. Aí, é interessante, assim, também, que no Uruguai a gente chegou, aí logo já anoiteceu. A gente parou na primeira cidade, logo depois da divisa. E, cara, tava muito lotado, porque como era litoral, tava muito, tava época de feras deles. Então, tava totalmente lotado, tipo uma praia do Brasil. Então, a gente rodou a cidadezinha toda, foi em todos os estaleiros, pousada, gente que alugava a casa. E não achava um lugar pra dormir, cara. Aí, cogitamos a possibilidade de dormir no posto de gasolina, o primeiro dia já. Terceiro dia de viagem, já pensando em dormir no posto de gasolina. Aí, falamos com o frentista, tal, pedimos ajuda. Aí, ele falou, ó, cara, se vocês dormirem aqui, a polícia vai vir acordar vocês. Não é nem o pessoal do posto, a gente deixaria na boa. Mas, como é uma cidade turística, de praia, e era super pequenininha, ele falou que não era legal. Então, aí, esse cara, ele foi mó firmeza, aconselhou a gente a seguir viagem, mais uns 20 quilômetros, acho que era, até Punta del Diablo. O que que tem nesse lugar, Punta del Diablo? Cara, é um lugar muito tranquilo também, muito pequeno, praia também, tava lotado. Só que ele tem muitos campings, cara. Então, a gente passou por um camping nacional, um parque, assim, muito lindo e gigante. Só que o mínimo pra acampar nesse parque eram três dias. Três dias, cara, a gente não poderia ficar, né? E também desperdiçar um dinheiro que você ia ter que pagar três diárias. Então, a gente continuou procurando. Entramos num hotel gigantesco, cara, antes de Punta. E aí, fomos perguntar, né? Não custava nada perguntar a diária. Pra chegar no hotel, foi tipo uma estradinha dos dois quilômetros, cara. Pra chegar dentro do hotel. Do portão até o hotel. Aí, passamos até por essas vacas, de novo, essas vacas que fazem esses bifes mais caros aí. Passamos por elas, elas estavam no meio da pista. Mó escuro já, não chegava mais nada. Aí, chegamos lá. Ah, a diária, quanto que é? Ah, mais barato que a gente tem, o quarto é 200 dólares. Puta, a gente já, mano, catamos o wi-fi rapidinho ali, pra avisar que estamos vivos e tal. E aí, seguimos, vamos pra Punta do Diablo mesmo, que o frentista falou. Os caras lá no Uruguai, eles são bem firmeza. Eles dão informação, tentam te ajudar de qualquer forma. Eles são bem legais mesmo. Aí, seguimos viagem, fomos pra Punta do Diablo. Você passa por aquelas estradas do Uruguai? O Uruguai não tem muito aeroporto no Uruguai. E pode ser que tenha alguma emergência de avião. E aí, como é que você faz? A pista dos caras, do nada, ela larga assim. Tipo, fica um bagulho incrível de largo. Sem faixa pintada e com o desenho de um avião no meio. Então, os caras podem fechar a rodovia pra fazer algum pouso de emergência. É muito doido. A gente não tem imagem disso, porque acabou a bateria de todas as GoPro. Tipo, mano, ele tava mó escuro pra gravar com o celular. Então, fica na memória só assim. É muito legal pra quem vai pra lá poder registrar esse momento. Aí, beleza, chegamos em Punta do Diablo. Você já sente entrando na cidade um cheiro de camping, sabe? Eles usam lenha de eucalipto, então fica muito cheirosa a cidade. Aí, chegamos num camping, meu, enorme. Com aquelas barracas daqueles caras com o motorhome. Uma barracas dos caras de oito lugares, que tem sala, quarto, gigante. E nós paramos as motos, montamos a barraca do lado e já era. Banho quente nesse camping, 24 horas. Piscina, uma venda que vendia lá várias comidas já prontas, refrigerante, tudo que tinha pra comer. Material de cozinha, utensílio pra cozinhar, lenha. Vendia carvão, vendia carne mesmo, tipo açougue. Vendia fruta, tipo uma quitanda. Completíssimo camping, cara. Incrível, cheio de gente acampando, mais de mil pessoas, assim, eu estimo que tinha aquele dia. Wi-Fi no camping e, meu, a gente pagou 30 reais. Em reais já. E pagamos em real, inclusive. No Uruguai, a galera aceita muito real. Por estar muito próximo do Brasil, a galera aceita demais real ou peso argentino. Então, você não precisa se preocupar às vezes em, ah, vou levar câmbio, dólares do Uruguai e tal. Ou dinheiro do Uruguai. Não, você leva o real mesmo. Ou então, o próprio peso argentino que você vai usar na Argentina, você já leva um pouco a mais e usa no Uruguai também. Cara, sensacional os campings de lá. Sim, é uma viagem que eu quero voltar e fazer. Aí, beleza. Paramos lá, dormimos. No outro dia acordamos, todo mundo com as motos, né? Sete horas da manhã. Fazendo um puta barulho pra ir embora. Aí, fomos embora. Fizemos, em um dia, todo o Uruguai, cara. Assim, posto de gasolina não é um problema. O que aconteceu foi que a gente esqueceu de abastecer uma hora numa cidade, tipo, maior. Que as cidades, na verdade, são todas meio pequenas. E aí, assim, tivemos que dar uma desviada na rota do litoral pra passar dentro de um vilarejozinho pequeno. O posto, tem uma foto da hora, que o posto não tem nem cobertura, assim, é bem louco. E aí, inclusive, essa cidade devia ter umas mil pessoas morando, assim, um vilarejinho pequenininho. Cara, e passou cartão, velho. Passou cartão internacional ainda. Eu usei o cartão de crédito pra encher o tanque. A gasolina lá é mais ou menos o mesmo preço da nossa, só que é totalmente pura. Muito pura a gasolina. Então, cara, a minha moto chegou a fazer. Como lá não tem vento, a maior parte da estrada é super reta, não tem buraco. Eu fiz 27 quilômetros com litro no Uruguai. A gasolina é muito boa, muito pura. E, cara, rende muito. Então, eu cheguei a fazer 27 com litro com a Shadow. Cara, é incrível isso. Porque no Brasil é difícil a gente fazer uma marca dessa. Tanto com a relação à qualidade das estradas, assim, em alguns estados. Quanto a qualidade da gasolina, que é bem fraca. E lá, a comum, cara. Colocando a comum, super desempenho, assim, da moto. A gente andou pela parte que os moradores moram. E a gente andou também na parte dos turistas, que é um centrão. Tinha muito navio. Então, tava muito cheio a cidade, né? Calor, férias, verão. Um trânsito bem doido, bem louco. Mas, cara, vale a pena conhecer. É bem legal. É bem bonito. Encontramos um loucão brasileiro que tava com aqueles triciclos, sabe? Que parece um jet ski na rua. E o cara tava tirando férias lá e andando, tirando uma onda. E é isso, cara. É bem tranquilo. O Uruguai, a gente atravessou, então, em um dia inteiro, o litoral todo. E deu pra ver bem, assim. Mas, se você quer explorar mesmo, assim, o interiorzão, vale a pena você tirar uns dias e ficar lá uns dias. Se você tiver tempo, disponibilidade. Porque, igual eu falei, os campings são muito baratos. E são muito bons. Qualidade. Os campings do Uruguai foram 100% melhor do que 1 bilhão de hotéis que a gente ficou, tipo, em hostel, que a gente ficou na Argentina. Depois disso eu vou explicar melhor, falar os perrengues que a gente passou em hostel, em hotel, porque também não é só maravilha, né? A última cidade do Uruguai que a gente parou pra fazer a travessia pra Argentina, nesse mesmo dia, é Colônia del Sacramento. Uma dica que eu dou, não vá pra Colônia del Sacramento quando já estiver com o pôr do sol, cara. A gente cometeu esse erro, chegou lá, tipo, quando o sol tava se pondo. Mano, é uma estrada totalmente reta, infinita, virada pro pôr do sol. Então, mesmo com o óculos escuro, com o capacete, a gente não enxergava nada, cara. A cara nossa queimou por dentro do capacete e a gente chegou a ficar com o olho vermelhão, tipo, precisando passar colírio mesmo, sem lubrificação. Porque, cara, o sol era muito forte mesmo. E era na altura da moto, não tinha nem o que fazer. Às vezes a gente ficava atrás de algum carro, alguma coisa, pra tentar não pegar o sol na cara. Porque não dava pra enxergar nada. Então, é um horário meio ruim pra você chegar. Talvez espere anoitecer ou chegue um pouco antes. Programe pra isso. A gente não sabia que a estrada ia dar de cara com o pôr do sol por, tipo, 50 quilômetros. Então, é uma coisa pra você pensar. Chegando em Colônia, a cidade é muito legal, é muito pequenininha e é muito acolhedora, assim. E tem bastante turista, porque é uma cidade com a divisa, né, com a Argentina. Pra passar a balsa pra Argentina, é muito tranquilo. Você tem que tomar dois cuidados. Você pode passar tanto em Montevidéu, que é bem antes na estrada, bem antes no litoral. Só que a balsa sai quase o dobro, triplo do preço pra você atravessar de Montevidéu pra Buenos Aires. Então, compensa ir até Colônia e dormir em Colônia, que você vai economizar uma grana que vai ser legal pro resto da viagem. Pra você pôr gasolina, pra pagar hotel. Lá a gente achou vários hostels, assim, mas estavam meio lotados já. A gente achou melhor ficar num hotel. O hotel foi super bom, o quarto super bom. Não foi um absurdo de caro. Ficou, tipo, vai, uns 80 reais pra cada um. É ok, o preço é ok. Um hotel super bom, super honesto, com café da manhã e tudo mais. Você pode agendar a passagem, o horário da balsa. A gente pegou o primeiro horário, 6 horas da manhã. Então, a gente saiu do hotel 5 horas da manhã, foi até a balsa, fez todos os trâmites de fronteira, porque você tem que passar pela polícia, carimbar o seu passaporte, o seu documento. Você deixa a moto na fila, vai, faz esse trâmite. Eu até gravei um trecho, é proibido gravar, mas vai tá aí o trecho. Amigo, não fizeram check-in ainda? Tem que fazer check-in. Ah, temos que passar. Tem que fazer check-in, migração e depois vir para a moto. Ah, tudo pra cá. Podemos deixar a moto aqui? Se a moto deixa a caramba, não tem problema. Sim, sim, não tem problema, vai para dentro. Muito obrigada. Obrigada. Deve ter deixado a passagem ali, né, mano? Estou gravando aí. Bom, gente, é o seguinte, estamos indo agora fazer o check-in para embarcar com nossas motos. Buenos dias. Seremos de fazer o check-in. São dois motos? Sim, dois motos. Sim, dois motos. Sim, dois motos. Podemos entrar por lá ou por aqui? Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, obrigado. É, galera. Agora vamos descer e pegar uma moto, hein. Acordamos que hora, Paulo? 4 horas da manhã. 4 horas. 4 horas da manhã, hein. Tá achando que é só alegria, ver coisa bonita? É, não, mano. Tem que acordar cedo também, velho. Vamos lá. Tá um frio do caramba agora, velho. Eu tenho que parar da gatinha, entendeu? Se eu precisava pegar minha blusa de frio hoje, eu estou ferrado ainda. Ah, nossa. A gente vai pegar mais alguma coisa de frio. Fudeu também, mano. Eu acho que a gente fica literalmente chuta de baixo. Vai começar a inverter o jogo, cara. A gente vai começar a colocar a roupa de frio para cima. E a roupa de frio para baixo. Exatamente. Deixar as bermudas, as coisas para baixo e pegar a roupa de frio, cara. Aí você vai, entra. Eles podem ou não querer olhar sua bagagem. Como a gente estava de moto também, mais uma vez. Eles estão muito mais acostumados que o brasileiro em viajar de moto, de motorhome. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só o borrinho. Já cortamos o borrinho. Acho que estão os dois com eles. Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui? Ah, das motos. Estão aqui. Uma e uma. Estão aqui. Estamos dividindo para... Um ajudar o outro. O meu passaporte está aí e... Melhor pegar já. É porque eu vou por aqui para não molhar. Ah, tá. Muito obrigado. 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 Eu adoro esse lugar, velho. Legal não é, mano. Você viu? A Kombi estava ali. Tem outro cara que está indo ali, olha. De motorhome. É aquele da Alemanha, né? É. Ah, não sei. Aí, vou colocar a motoca aqui no dispositivo aqui, olha. Para amarrar. É. Vou colocar um negócio aí, olha. Dá licença aí, Paulo. Olha que legal. Vamos. Arriba. Vamos. Muchas gracias. Chegamos. Que bom, meu Deus. É aquele negócio da taxa, esse aí. Até agora. A gente encontrou uma Kombi de brasileiros lá também passando. Eles nem olham a bagagem, nada. E aí, eles sabem que você está com faca, para fazer fogo. Eles não ligam. De verdade. Aí, você deixa a moto lá. O cara vai prender ela devidamente com cinta. E você sobe e curte a viagem. Duas horinhas de viagem até Buenos Aires. Agora são seis horas em ponto. Todo o pessoal já embarcou. Todo o pessoal já embarcou aqui. E... E... É um barco da hora pra caramba na parte de cá. Amarrado. Tinha umas três mil e trem. Nossas duas motos lá, amarrado. Eles amarram. Não sei porquê. Tinha uns motorhome. Uns carros de pessoas que vão e voltam mesmo. E... E... Bom... Aqui dentro já é bem considerado... Também área internacional. Tem free shopping, né? É bem legal aqui. E... E a gente vai seguir em viagem agora. Ligou o motor. Acabou de ligar. E... Vamos aproveitar... Essa nossa uma hora aqui. Dormir pra caramba. Pra dormir. Porque a gente tá zoado aqui tudo cedo hoje em dia. Quando você tá rodando, pelo menos dá uma acordada. Agora... Mudar cedo e parar é foda. Então galera. Eu vou contar no próximo vídeo pra vocês. Como é que é a chegada então. Em Buenos Aires de Balsa. É... Falo um pouquinho melhor pra vocês também. É... Desse trajeto. E como é andar em Buenos Aires. Que é um lugar que é um pouco mais complicado. Porque tem os problemas de uma cidade grande. Tem roubo de moto. Tem... Algumas coisas de trânsito. Também que os caras são meio... Meio GTA no trânsito. Eu conto pra vocês. Falo de preço de gasolina e tudo mais. Então acompanhe o próximo vídeo também. Que vai ser esse. Próxima semana. Vai estar lançado aqui no canal. Não deixe de conferir o vídeo anterior. Que a gente fala do Brasil. Se você tiver alguma dúvida. Alguma questão que você queira levantar. Algum dado que você queira mais específico. Não esqueça de comentar. Tanto aqui no Youtube. Quanto no Facebook. Comenta pra gente. A gente tenta explicar pra vocês. Responder. Grava mais um vídeo. Sei lá. A gente dá um jeito de explicar bonitinho pra vocês. Que tem dúvida. E que querem conhecer o Uruguai. Então ó. Não esqueça também. De se inscrever aqui no nosso canal. Curtir a nossa página do Facebook também. Jailbreak Riders. E também não esqueça de curtir a gente no Instagram. Onde a gente posta umas fotos. Comenta. Fala algumas coisas que aconteceram. E alguns rolês de agora também. Então não esqueça de nos acompanhar. Passa pros seus amigos. Passa pra todo mundo aí. E deixa pelo menos um valeu. Um comentário aí. Uma curtida. Pra gente saber que vocês estão gostando. Beleza? Até a próxima pessoal. Valeu. Tchau.